Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! O Izinho vai adorar esse novo brinquedo! Acabou a bateria do quadriciclo! Por que a bateria sempre acaba? Ai, o Izinho! Oi, Franzinha! Eu tô bravo! Por quê? Acabou a bateria do quadriciclo! Mas não fica bravo não, Izinho! Olha só! Eu não acredito nisso! É? Pode acreditar, o Izinho! Você sabe o que é isso? Não, mas parece muito incrível! E é mesmo, Izinho! Eu aprendi na escola! Essa brincadeira se chama Betz! Tá, então vamos brincar de... Como que é o nome mesmo? Betz! É verdade! Ô Izinho, mas pra gente brincar disso, temos que ir lá na rua! Hum, entendi! Mas eu não vou lá na rua, não! Eu não vou, Franzinha! Porque da última vez que eu fui lá na rua sozinho, o homem do saco veio e pegou eu! Verdade, Izinho! Eu tinha esquecido disso! Então, precisamos de alguém pra cuidar da gente! Hum, mas eu acho que não tem ninguém! Ninguém! Não tem ninguém! Ó, o papai saiu! O vovô Fifi tá viajando naqueles navios gigantes! Chama, acho que cruzeiro, né? Sim! Então não tem ninguém pra cuidar da gente! Tem sim, Izinho! Tem! A vovô Bibi! Segura aqui! Vou ligar pra ela, peraí! Espera, Franzinha! O quê? Você tem certeza que a vovô Bibi consegue cuidar da gente? Lógico, Izinho! Você lembra que ela tem mais de 100 anos, né? Sim, mas a vovó Bibi, ela é incrível! Sim, mas ela é muito esquecida e muito desligada! Izinho, a gente precisa de alguém pra cuidar da gente! Se não, o homem do saco aparece! Tá, então liga pra vovó! É a família do papo! Ah, meu telefone tá tocando! Vai cheirar aqui! Alô? Alô? Ah, ela atendeu, Izinho! Oi, vovó Bibi! Sou eu, a Franzinha! A sua netinha! Oi, bem! Quanto tempo! O que você quer? Ô, vovó Bibi! É... Você podia vir aqui na minha casa cuidar de mim, do Izinho? É! É que a gente queria brincar lá na rua! Sim! Que é perigoso! Perigoso! É claro que eu posso, Bibi! Que eu vou terminar de regar as plantinhas, tá? Tá bom! Tchau, vovó! Tá bom! Tchau, vovó! Alô? Ah, eu desligou! O rei tá fronjinho! É, a família do papo! Já, já ela tá vindo! Tá bom! Eba! A gente vai brincar de... Como que é o teu nome? Betis! Betis! Você pode me ensinar como que brinca disso? Pois não, e sim, vem comigo! Eu acho que os meus netinhos vão gostar do presente! Presente bonito! Ui, meus netinhos! Já cheguei! Que voz é essa? Vovó, Bibi! Olha, eu trouxe um presente pra vocês! Ela trouxe um presente pra nós dois, Franzinha! Será que é? Deve ser uma coisa incrível, né, vovó, Bibi? É, uma coisa incrível! Você vai ficar com o cabelo lindo! Deve ser um super spray de cabelo! Colô lindo! Colô lindo! Ah, avacate! Avacate é bom pro cabelo! Ah, entendi! Então era avacate! É, eu não tô com fome, não! Eu acho melhor a gente brincar lá fora antes! Depois a gente come, né, Franzinha? É, vocês não gostaram do meu presente? Do presente bonito? Gostamos! Lógico que gostamos, vovó, Bibi! É que sim! Eu e o Isinho queremos muito brincar lá fora! E também, você demorou muito pra chegar! Cinco horas, vovó, Bibi! É que tinha muito carro na rua, mas eu demorei um pouquinho! Um pouquinho? Mais de cinco horas, vovó! Só que não tem problema! O importante é que você tá aqui agora e a gente vai lá fora brincar! Mas primeiro, tem que comer o abacate! Senão, eu não vou lá fora brincar! Oh, oh! É, eu vou comer abacate! Não, é abacate mesmo! Abacate, tem que comer o abacate! Abacate! Abacate? Abacate! Vovó, esse abacate tá verde! Tá duro! Mas abacate verde, bem! Viu só, Brasília? A vovó Bibi não sabe ver quando o abacate tá ruim! É verdade, o Isinho! Ele tá verde! Ele tá duro! Sim, ele tá muito duro, né? Abacate! É abacate, vovó! A gente comeu o abacate! Agora nós podemos ir brincar lá fora, né? Isso! Por favor, vovó Bibi, por favor! Eu quero muito brincar de beijo! É o taco! Que perigo! Esse negócio não é perigoso! Vovó, acho que não! O taco é pra acertar a bolinha! Não tem perigo nenhum! Bolinha! Bolinha, bolinha! A vovó Bibi é muito engraçada! Então vamos lá fora brincar! É! Uhul! Uhul! Ah! Betis! Uhul! Betis! Cadê a vovó? Tá bom! Oi, senhor! A vovó Bibi anda um pouquinho devagar, né? Eu acho que é por isso que ela demorou cinco horas pra chegar aqui em casa! É verdade! Eu tô chegando! Ô, uizinho! Vai anoitecer até a vovó Bibi chegar aqui! Não se preocupa! Eu vou ajudar ela! Tá bom! Eu tô chegando, bem! Ah, vovó, vem comigo! Ai, deixa eu te ajudar! Isso! Assim é mais rápido! Aí, tá vendo? Aqui, uizinho! Achei um lugar muito bom pra gente brincar de betis! Ah, que legal! Franzinha! Então vai ser aqui! Vovó, fica aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! Fica aqui, tá bom? Moxarinhos! Eu amo! Moxarinhos! Moxarinhos bonitos! Vem, uizinho! Ó, então lembra! Quem derrubar a casinha do outro primeiro, ganha! Tá, e qual que é a casinha mesmo? Aqui dentro! Tá, essas coisinhas de madeira? Isso! Deixa eu pegar aqui! Isso que é a casinha? É, tem que montar! Ah, então essa é a casinha, né? É, é, uizinho! Eu começo com a bola! Tá, o jogo é seu, né? Onde é o passarinho bonito? O passarinho? Olha ali, o passarinho! Eu vou tacar aí, uizinho! Uau! Foi muito longe! Uau! Foi muito longe mesmo! É a primeira vez que eu tô jogando isso! Acho que eu sou bom nisso! Olha! Um pica-pau! Um pica-pau bonito! Ah, agora eu vou te pegar! Essa não! Por que você tá com o saco na mão? Mas ela já esqueceu de mim! Eu sou o homem do saco, é isso? Oh, oh! Eu vou correr! Ah, não, não vai não! Vem comigo! Socorro! Vem! O meu saco me pegou! Socorro! Ai, essa não! A Frazinha precisa de ajuda! Tô indo! Um passarinho! Dois passarinhos! Três passarinhos! Um monte de passarinhos! Anda lá! Uizinho! Eu tô aqui! Uizinho! Tô indo! Ai, meu Deus! Tem um menino aqui! Homem do saco! Solta minha irmã! Anda aqui, menino! Não! 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 Ai, ai! Tá com o que é? Do que é isso? Bora, vem comigo! Não! Ei, o que é isso? Essa não! A Frazinha desapareceu! Deve ter algum esconderijo do homem do saco por aqui! O que é isso? Não acredito! É Chantilly que ele jogou em mim! Eu preciso pedir ajuda pra vovó! Vovó! Ah! Agora que eu percebi! Cadê meus netinhos? Vovó! Você não vai acreditar no que aconteceu! O que aconteceu, bem? Vovó! O homem do saco pegou a Frazinha! Eu tentei salvar ela! Mas aí ele jogou Chantilly em mim! Ah! O homem do saco pegou a Frazinha! Espere só um pouquinho! Ozinho! Que jeito pra mim? Eu não consigo enxergar! Dois Dois Cinco Cinco Oito Oito Zero Zero Três Três Nove Que número é esse? Tá chamando, Tom Alô? Se eu for... Peraí Tem alguém me ligando Alô? É a vovó Bibi Ô meu saco, traz a minha netinha aqui agora Senão você vai se ver comigo Ai, essa não É a vovó Bibi Você conhece minha vovó? Eu já te disse pra você não fazer mais isso Fica assustando a criança Menino malcriado Aham Aham Tá bom, vovó Bibi Desculpa, eu tô levando ela aí Alô? Menino malcriado desligou Ô vovó Bibi Oi Você conhece o homem do saco? Você não sabia? Eu lutei contra um leão Pra salvar ele Você lutou contra um leão E a vovó Bibi Ela derrotou o leão com um dedo só Isso mesmo E eu falei pra você parar de assustar as crianças Menino homem do saco? Ai meu Deus do céu Me perdoa vovó Bibi Eu juro Nunca mais vou assustar a criancinha nenhuma Ô Franzinha Eu não sabia que a vovó era tão incrível Nem eu E sim Eu achei que ela não conseguia nem andar direito É verdade Estranho Dessa vez eu te desculpo Mas se eu ver mais uma vez Você assustando uma criancinha Você vai ver só Tá bom então Me desculpa Eu nunca mais vou fazer isso Eu vou embora Menino feio Vai embora mesmo Vai Olha o pássaro Franzinha A vovó Ela é um pouco É um pouco avoada Você acabou de ser pega pelo homem do saco E ela foi atrás do pássaro Ô vizinho Eu acho melhor a gente voltar pra casa Ó a vovó É outra coisa boa né Em perigo ela não tá Porque o homem do saco ficou com medo dela É verdade Parou de chover Calda de tritão Colocar Uhul Pronto Agora eu só preciso Entrar na piscina É um pouco de Lúcio Vamos lá É um pouco de